Dia 10 de março é dia de Santa Maria Eugênia de Jesus. É preciso coragem para pensar diferente. É preciso coragem para agir diferente. É preciso coragem para ter personalidade, para expressar opiniões próprias que muitas vezes vão na contramão em relação à maioria das pessoas. Era assim que Maria Eugênia de Jesus, uma mulher de fé e de ação, se expressava e agia ao viver no século XIX. Sua vida tem muito a nos dizer, que já estamos no século XXI. Antes de contarmos melhor a história da Santa Maria Eugênia de Jesus, caso ainda não seja inscrito ou inscrita no nosso canal, esse é o momento ideal para você se inscrever e ativar também o sininho de notificações. Ativando o sininho, você sempre ficará por dentro de nossas histórias, reflexões e orações. Seu nome de batismo é Ana Eugênia Milerete de Brou. Mais tarde, se tornara Maria Eugênia de Jesus. Nasceu em Metis, na França, em 25 de agosto de 1817. Passou sua infância em sua casa natal, na fronteira entre Luxemburgo, Alemanha e França. Cresceu no seio de uma família incrédula. Seu pai era um alto funcionário e sua mãe, descendente da nobreza da Bélgica em Luxemburgo, era excelente educadora. Ambos viviam um formalismo religioso. A família tinha um brasão, que significava nada sem fé, que Ana Eugênia levou gravada em seu peito para toda a vida. Em 1830, seus pais se separaram, e ela segue com a mãe para Paris. Dois anos depois, ela perde brutalmente a mãe devido a uma epidemia de cólera. Maria Eugênia teve um verdadeiro encontro místico com Jesus Cristo no dia de sua primeira comunhão, no Natal de 1829. Anos depois, o pai a leva de volta para Paris. Ali, ela volta a ter uma experiência profunda com Deus, que direciona toda a sua vida. Era quaresma de 1836, quando ao ouvir uma pregação na Catedral de Notre Dame, ela afirma, Sua palavra desperta em mim uma fé que nada pôde abalar. Minha vocação começa em Notre Dame. Diria mais tarde. Apaixona-se pela renovação do cristianismo. Ana Eugênia, aos 18 anos, decidiu Quero dar todas as minhas forças, ou melhor, toda a minha fragilidade, a essa igreja. Sua experiência com Jesus e o desejo de gastar-se por ele, fazendo a diferença na sociedade, foi crescendo cada dia a mais. Aos 21 anos, com algumas companheiras, começou a congregação das religiosas da Assunção. E assumiu o nome novo. Irmã Maria Eugênia de Jesus. Ela teve a coragem de se fazer discípula, seguidora de Jesus. Muitas jovens se deixaram contagiar pelo seu entusiasmo e por sua coragem. Essas, partilhando de seu mesmo sonho, juntaram-se a ela na nova congregação por ela fundada. O objetivo da nova fundação era alto. Transformar a sociedade, através do evangelho, pela educação. E um ponto de aplicação. As mulheres. Maria Eugênia de Jesus sonhou com missão na China. Sonho que ainda não se realizou. Em mais de 50 anos de trabalho, espalhou comunidades por vários países da Europa, mas também na África, na América Latina, nas Filipinas, Ásia, e na Nova Caledônia, que fica na Oceania. Hoje, são mais de mil religiosas trabalhando em 31 países, inclusive no Brasil. Foi na velhice, depois de uma vida ofertada a Deus, que Maria Eugênia de Jesus vê sua saúde extremamente debilitada. Ela foi vencida por uma paralisia em 1897, e ali foi apagando-se aos poucos. Até o último instante de sua vida, procurou expressar sua bondade através de seu olhar. Uma de suas últimas frases foi esta, Só me resta ser boa. No dia 10 de março de 1898, encontrava-se definitivamente com Cristo ressuscitado, sua única paixão enquanto estava na Terra. Maria Eugênia de Jesus sobe aos altares em 1975, onde foi beatificada pelo Papa São Paulo VI. Ao colocá-la como exemplo para toda a igreja, o então Papa Paulo VI lançou um desafio. Que como Maria Eugênia, os cristãos tenham a audácia de fazer do Evangelho o seu projeto de vida. Ousem, dizia o Papa, a viver a santidade. Santa Maria Eugênia de Jesus foi canonizada pelo Papa Bento XVI em 3 de junho de 2007, na solenidade da Santíssima Trindade, destacando-se na homilia. Maria Eugênia Mileretti, durante a sua existência, encontrou forças para a sua missão. associando incessantemente contemplação e ação. Que o exemplo de Santa Maria Eugênia convide os homens e as mulheres de hoje a transmitir aos jovens os valores. Que os ajudem a tornar-se adultos fortes e testemunhas jubilosas do ressuscitado. Oração a Santa Maria Eugênia de Jesus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que o meu coração seja inflamado deste amor que levou Santa Maria Eugênia de Jesus a dedicar toda a sua vida ao Evangelho, marcando a vida das mulheres do seu tempo para que a sociedade pudesse ser transformada. Que minha vida doada em todos os ambientes em que estou inserido deixe marcas do céu por onde eu passar. Que meus olhos e meu coração permaneçam sempre fixos em ti. Amém. Santa Maria Eugênia de Jesus rogai por nós. E antes que possamos finalizar o vídeo de hoje não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com as suas pessoas mais queridas. E se não for inscrito ou inscrita no nosso canal inscreva-se já e ative também o sininho de notificações. Por hoje é só irmãos e irmãs. Até a próxima e fiquem com Deus. Legenda por Sônia Ruberti